E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay do Celeste. No vídeo de hoje a gente vai estar completando o capítulo 4, tá bom? Então, antes de começar, eu já peço que você deixe seu gostei. Também não deixe de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Então, vamos continuando aqui. Capítulo 4, Cordilheira Dourada. E vamos escalar e ver o que nos espera, tá? Então, o postcard, que ela sempre nos deixa em cada capítulo, né? Dica de escalada. Está no aperto e fica sem forças? Está no aperto e ficando sem forças? Pular das paredes não consome energia. Então, eu já percebi isso, né? Tenho usado isso bastante em algumas estratégias de escalada. Então, vamos lá. A nuvenzinha a gente já sabe que consegue ficar. Ah, são pula-pula, né? Ah, maravilha. Nova mecânica aqui. E a gente vai acabar nos dando mal, hein? Beleza, morremos. Então, começamos ali morrendo. E vamos pegar aqui o time disso aqui, né? Show. O que é aquilo de verde? Ah, é uma bolha? Não entendi. Ah, isso nos ajuda a dar um impulso para pegar. Saquei. Então, nova mecânica é legal. E o passarinho aqui que nos ajuda. Ele saiu correndo de nós, né? Volta aqui, tio. Tá, isso aqui não cai. Ficou bonito, hein? Pô, aqui parece que tá rachado, né? Entendi. Então, a gente não consegue nadar aqui. Ah, ótimo. Você de novo. É, olha, olha, olha. Eu não esperava ver a senhorita aqui em cima. Fico feliz que a gente esteja inteira. Ué, ela subiu mais rápido que a gente? Eu acho que conseguiu passar pelo hotel. Conheci o senhor Oshiro? Ah, conheci ele sim. Ele me expulsou de lá. Depois eu limpei um monte de tranqueira para ele. Olha lá. Oh, que manhã agradável. O Oshiro é uma alma perdida. Bem, aquele lugar é muito mais que um hotel para ele. Não faça dele o seu projeto. Sabe o que eu acho? Acho que essa montanha deixou vocês dois malucos. Sabe, você não é a primeira pessoa a dizer isso. Estou rindo. Talvez você esteja certa. Como eu saberia se eu fosse louca? Na minha percepção, a montanha não pode extrair nada que já não esteja em você. Mas a pessoa tem que ter uns parafusos a menos para morar aqui em cima, né? Isso aí, velho. O que você está falando? Ah, só estou divagando como a velha coroca que sou. E aí, pronto para desistir? Eu conheço um atalho de volta para o seu carro. Cai fora, graça. Estou indo por pouco. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, bora. Às vezes é difícil saber a diferença entre temudo e determinação, não é? Você me lembra eu mesma quando eu era nova. Boa sorte. Cuidado com o vento. Então, vamos ter o ventinho aqui. Encontramos de novo ela. Vamos falar de novo com ela. A senhorita não recebe muitas visitas aqui em cima, né? Não, não. Diria que recebo. Mas não me importa com a minha solidão. Algumas vezes acho que eu deveria viver na solidão também. Tentei de verdade fazer a senhora se eu entender. Queria ajudá-lo. O cheiro precisa seguir em frente e esquecer aqui do hotel. Mas isso vai acontecer no tempo dele, não no seu. E você ficar tentando se provar não ajuda em nada. Nossa, que missão, hein? Vamos ver o que ela vai me ensinar mais? Você não se sente só nesse chalazinho? Eu tenho amigos. Bem, posso ser louca, mas não sou uma eremita. Desculpa. Não quis presumir nada. Quando eu era nova, não consegui imaginar ficar meio no lugar por tanto tempo. Mas eu encontrei essa montanha. E soube na hora que ela seria a minha casa. O que ela tem de tão especial? Me demonstra a você quem você é de verdade. Seja você pronta ou não. Ela me mantém sincera. Ah, então aí acabou a nossa conversinha aqui. Vamos ver o que tem aqui. Olha, ali tem um negócio ali pra chão... Opa, encontramos aí a área secreta. Maravilha aqui. A gente fuçando aqui a gente consegue. Hum, acho que ali tinha outra entradinha, né? Mas... Vamos aqui pra baixo. E vamos fuçar mais um pouco. Nada. Então vamos prosseguir aqui. Tem uma bandeira ali, né? O que que tem pra cá? Ah, o vento, ó. Que maneiro. Agora... Ah, nossa. Tava muito fácil, né? Agora com o vento vai ser lindo. Vai ser maneiríssimo, hein? Agora com esse vento aqui vai ser lindão. Nossa, o vento vai ser difícil aí, galera. Já vi que com esse vento aqui vai ser maneiro de estratégia. Nossa, ali é no espinho. Caraca, isso aqui é um espinho. Tá de sacanagem, isso aqui é um espinho, né? Nossa. Que espinho é esse, hein? Tá, aqui a gente tá de boa. Vamos ver como é que a gente vai cair aqui? Ó, eu acho que é mais de boa a gente conseguir fazer assim. Pronto. É o primeiro coração de desafio completo. Isso aqui cai? Ah, a gente vem pra cá. Ah, a gente destrói. Pô, maneiro, hein? Nossa, calma. Saquei, saquei. Nossa, eu gostei muito da estratégia. Vem pra cá. Estoura, né? Vem pra cá, estoura. Estoura, sobe. E vamos. Não tem como poder ir pra cima? Não sei. Vamos continuando. Ó. Tem alguma coisa pra cá? Não sei. Não sei. Ela sumiu do nada. Sem avisar, é sacanagem, né? Calma. Então vamos vir pra cá com cuidado. Essa aqui, ela some, né? A vermelha. Nossa, tem que ser no time certinho. Conseguimos. Agora temos aqui embaixo. Vamos cair? É. Só morreu, né? Não sabia que ia dar ruim. Então aqui é manter as coisas certinhas, né? Tá, mostrou nova mecânica. Opa, tá pro outro lado. Isso aqui cai aqui e morre. Morre. Mas aqui é interessante porque a gente vai ter que usar o vento a nosso favor. E ficar usando essa nossa escalada, né? Olha isso. E pronto. Ai. Opa. Caraca, quase, hein? Tá, então... Entendi por que que pega... Ó, pega o de cima primeiro. E vem pra baixo. Pronto. Aqui cai? Ah, escondido aí, ó. Maravilha. Pegamos um coração bônus ainda. Nossa, agora com esse vento aqui é... Sacanagem, hein? Calma. Ó, a ideia secreta. Botei. Tem mais mudas aqui. Não entendi. Ah, a gente tem que pegar... Todas no tempo certo? Será que é isso? Não entendi. Vamos pegar o lado B, galera. Então, esse aqui é o lado B. Nossa. Nossa. Nossa, já morri muito nessa área, galera. Tem muita... Forma de a gente estar passando isso aqui. Mas a gente tem que... É... Ter um pouco preciso, né? Ó, eu acho que é... É mais interessante... Ir aqui nesse último. Nossa, a gente conseguiu, né? Cagada. Finalmente o lado B desbloqueado. Muito chato. Eu vou voltar. É... Tem esses aqui, né? É, tá bom. No entendi pra que serve esse espinho. Vamos continuar. Nossa, você quer morrer, né? Vamos lá. Então, beleza. A gente quer por aqui. E o vento tá a nosso favor. A princípio, né? Ah, tá. Então, é por aqui. Aí você tem que ver como é que a gente vai. Ah, moleque. Então, conseguiu pegar. E aqui não precisa estar usando, né? Com o vento... Fica mais fácil pular, ó. Que maneiro. Então, esse vento é bom pra pular. Aqui é espinho? Não. Ah, tem esse peso aqui pra cima e tem alguma coisa aqui pra baixo, né? Vem pra cá. Será que é aqui pra cima? Ah, deve ser ali pra cima. E caraca, se desmonta. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Boa, conseguimos aí na cagada. Porque eu pensei que ia morrer. E é só isso? Ah, tem alguma coisa pra cá. Vamos pra lá pra aqui? Ah, o morangão aqui tem alguma coisa aqui pra cima, né? Ah, a gente controla, galera. Que legal, né? Não sabia que alguns da gente controla, como esse aqui, ó. Muito bom. Aí pega esse. Tem que tomar cuidado pra não ser esmagado, né? Maravilha. Interessante. O que que tem pra cá? Ó, temos dois lados, né? Temos esse lado aqui. Vamos pro lado esquerdo. Tem outro coração, né? Ah, parece que tem uma área secreta aqui, né? Tá, vamos pegar mais esse morango aí. Nossa, galera. Desculpa, pessoal. Eu falo coração, mas é morango, tá? Olha, sabe como é que vai ser esse aqui? A gente vem aqui desse lado. Vem pra cá e tenta agarrar aqui. Ih, só no ninja. Maravilha, hein? Vamos subir mais aqui. O que que tem pra cá? Aqui não cai. Nossa, eu tô enrolado. Nossa, entendi. Pra dar certo, eu tenho que fazer assim, ó. Nossa. Sacanhou, hein? Ali tem... Vamos segurar isso aqui, né? Então, beleza. Até aqui vai ser bem irado, ó. A gente vem assim, controlando. Pula pra cá, pra cima. Aí a gente cai aqui, né? E vamos caindo devagarzinho. Nossa. Tá. Beleza aqui. Nossa, aqui é chato, hein? Então a gente vem assim. Vem aqui. E conseguindo. Ah, era aquele que eu tava... Não sabia como que pegava, né? Maravilha. Então a gente acabou voltando... Lá pra baixo, né? Ó, e eu acho aquele que tem a luzzona ali... Que é o que a gente tem que ir... No caminho certo. Então esse aqui é interessante, ó. A gente vem controlando um negocinho aqui. Sobe aqui de vez. Ih, maravilha. Só cair. E vamos conseguir pegar mais um. Show. Ó, lá pra cima tem agora pelo outro lado. Ué, fechou? Ah, as alas fecharam, né? E o que a gente vai fazer agora? Pra subir ali. Tá, entendi já como é que é. A gente controla aqui, ó. Ah, moleque. Pronto. Ó, dá certo com o caleta aqui. Beleza. Moranguinho de graça pra nós. E vamos sugerir aqui. E vamos sugerir aqui. Pra alcançar ali, a gente vai ter que pegar esse coisinha. E tem uma caixa ali do outro lado, né? E agora sobe e só vai fácilzinho isso aqui. Ah, saquei. Ah, saquei. Nossa, aqui é difícil, hein? Difícil não, é bem assim, ó. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Tem que ser bem preciso. Pula e vai pra cima. E maravilha, conseguimos aí a tempo. Parar de boa, né? Ficar paradinho ali. Tá, a gente precisa pular assim. Ih, rapaz, foi. Então, vamos novamente isso aqui. Isso aqui é bem interessante, tá? Mecânica, desce. A gente já fica agarrado aqui, ó. A gente agarra pra cá. E pronto. Nossa, muito maneiro. Hum, agora é com vento, hein? Opa. Caraca, esse vento é chato, hein? Como é que eu vou fazer pra pegar esse morango? Esse morango aqui tá difícil, hein? A gente vem aqui por cima, né? A gente vai ter que pegar a bolha. Ah, já sei. Pega aqui. Saquei, vai ter que ser assim mesmo, né? Pega a bolha. Nossa, na pontinha. E é isso aí, velho. É que eu tento aqui, bolado, né? Vamos vir assim? Não. Nossa, quase, hein? Pô, até que é simples. Pega aqui. Aí pega a bolha, a ponta pra cima. Vai de uma vez. Aí aqui é só indo pra cá. Nossa. Quando dá um pulo aqui, tem um custo. Então, esse aqui eu acabei dando mole. Bem fácilzinho aqui, ó. E sobe. Beleza. Tem nada pra cá. Então, esse aqui tem um xc bem rápido, porque essa loba vai desaparecer. A gente chega aqui e tem que precisamente acertar aqui, né? Será que tem coisa aqui pra baixo? Não tem mais que não tem não, hein? Tá, vamos pra cá. Ó, vamos vir pra cá. Nossa. Quase caí. Ó, a gente tem que pular ali. Tá, saquei. Não. Então aqui é só você manter pra direita. Cima, cima. A gente descansa, vem pra direita, mantém pra direita. Dá o dash pra cima. Chega numa outra área safe. Vamos usar o dash pra cá. E a gente mantém pra cá, né? E assim a gente consegue tá escapando pra cima. Nossa. Muito bom isso aqui, hein? Tá, isso aqui... Tá parecendo que tem área secreta, né? Então já saquei isso aqui. Bem tranquilinho essa aqui, ó. Vem na... Fica aqui no meio, né? Aqui tu já sobe. Então bem tranquilo. A gente já vem aqui assim. Aí aqui já fica aqui em cima. Nossa, deu quase pra pegar aquele cara, né? Mas enfim. E chegamos aqui desse lado. Ó, aqui parece que é uma área... Ê? Nossa. Só deu um toquezinho, galera. Ó, então aqui... Eu acho que a gente vai ter que vir... Ó, não. Então vem pra cá. Tá, saquei. Vamos dar um pulão direto aqui pro outro lado pra gente pegar esse morango. E vir ficando... Pra tá pegando... É... Essas coisas aqui. Beleza. Já peguei o morango. Vamos deixar pra lá. Vamos aqui pra cima, né? É, pra cima que tem o morango que a gente não pegou ainda. Tá, como é que a gente vai pegar esse morango? Pega aqui. Tá, então a gente já agarra aqui. E já fica de olho aqui pra cima. E sobe. Nossa. Quase que eu fui, hein? E tem alguma coisa ali pra baixo. Pra cima, né? O que tem aqui pra baixo? Pra cima, né? Vamos indo aqui de boa na inocência. E conseguimos aqui de alguma forma, né? Nossa. Nossa. Que interessante isso aqui, galera. Ó, isso aqui a gente tem que ser bem rápido. Tá? Isso aqui tem um botão. A gente vai controlar até o final. Ó, deixamos certinho. A gente já... Vem aqui. Pra tá completando. Cai certinho. E sobe aqui pra gente... Cair de boa. Muito maneiro, hein? Ah, ele para o vento, né? Nossa, calma. Então, enquanto estiver aguentando, a gente já aproveita o máximo que der, né? E já cai aqui no meio. A gente vai estar economizando tempo. E conseguiu passar. Não. 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 Caraca. Caraca, que maneiro, hein? Quase conseguiu o coração aqui, né? Ih, área nova. Nem sabia. Ó, então aqui a gente tem que se concentrar pra gente não acabar fazendo besteira. Opa. Quase que foi uma besteira ali que eu fiz. E aqui a gente vem pra baixo pra não tá encostando nos espinhos. Vem aqui no modo ninja, né? Aqui pra baixo e segura. Ih, vamos subindo, né? Subindo daqui. Área secreta? Parece que era secreta, hein? A gente vai ter perdido alguma coisa pra aquele lado. Nossa, tá muito forte agora, hein? Então vamos aqui passar na fúria aqui, que o vento tá bem forte. E a gente volta rapidamente, né? Deu tempo de refazer aquela plataforma. Então aqui a gente vai ter que... Caraca, aqui é tenso, hein? Desce, desce. Segura. E maravilha, conseguimos aqui de alguma forma. Vai ser maneiro, hein? Opa. Será que a gente morre com essas coisas? Acho que morre, né? Acho que o jogo ia botar algo pra... Não matar a gente, né? Então, bolinha de neve agora. Pra ficar delícia. Então, maravilha. Bolinha de neve aí pra ficar delícia pra gente. Porque é maneiro, né? Então, o joguinho pra ajudar a gente colocou aí uma bola de neve. Porque tá muito fácil a nossa gameplay, né? A gente deve tá indo muito bem no jogo pra ter colocado um troço desse. Então, eu vim pra cá. E eu tô... Sobrevindo sem nem como aqui, né? Nossa, viu? Conseguiu pegar o morango, não sei como. Sorte? Talvez. Nossa. Caracol é isso, velho. Aí vem... Caraca, que ventinho chato, hein? Nossa, tinha que pular em cima da bola de neve. Então, essa bola de neve tem que ser usada pra gente conseguir passar dessa área, né? Ou não, né? Ó, eu acho que aqui a gente vai ter que usar essa bola de neve pra passar. Ah, conseguimos. Pera. Vamos ver o que tem mais aqui? Ó, vamos aqui pra cima. Caraca, é difícil vir aqui pra cima. Beleza. A bolinha já veio ali pra encher o saco. Nossa, velho. Que vento forte. Calma. Caraca, que... Que fazem... Tá ficando chato já. Essa vento tá muito forte. Opa. Voltando novamente. Nessa parte que tá bem chatinha de passar. A gente vai ter que utilizar essa bola de neve pra conseguir atravessar pro outro lado. Opa. Nossa. Calma aí, agora a gente não pode dar ruim, galera. Ai. Nossa, não acredito. Conseguimos. Ah, moleque. Porra, moleque bom. Eu consegui um passado mais difícil, né? Agora ficou moleza, né? E conseguimos. Ufa. Nossa, agora aqui a gente vai ter que ir até o final, né? Ou vamos na diagonal pra baixo. Acho que diagonal pra baixo pode dar boa. Não, dá não. Vai ter que garantir vir pra cá, né? Nossa. Beleza, beleza, beleza. Fácil. Comparação com o outro é muito fácil aqui. Beleza. Agarra aqui. E de boas. E caraca. Eita. Opa. Nossa, quem vem pra cá. O morango dessa parte é muito chato porque tu tem que ter o time exato pra redirecionar nas bolhas rapidamente, né? Tá aqui, ó. É direita, caiu, pra cima, e pra cima de novo. Nossa, meu. O seguinte. Caraca, que merda. Motherline, espere aí. Conseguimos? Olha o tel aí, ó. Ih, caiu. Nossa, que foi isso? Conseguiu. Também consegui, filhão. Está bem? Aham. Espera só um pouquinho. Um teleférico, eu sempre quis andar num desses. Ele parece bem velho, mas talvez ainda não funcione. Não vejo outro jeito de cruzar o abismo. Então vamos. Partiu, galera. Próximo capítulo. Essa alavanca parece importante. Será que é importante? Caraca, será que vai cair no meio? Aí, ia ser sacanar, hein? Facinho, facinho. Provavelmente um operador teleférico numa vida passada. Você acha que esse negócio é seguro? Acho que não, hein? Tranquilo, filho? Vamos ver. Vamos ficar as coisas com o Mochiro. Você estava certo. Eu não devia ter tentado ajudar ele. Odeio dizer que... Odeio dizer, eu avisei, mas... Tá, tá. Na cara dela. Deve ter escutado. Ah, você não se mais põe. É isso que importa. Porra. Morri muito. Ué, é tão raro efeito aqui em cima. Mas eu mal consigo respirar. Ih, rapaz. Será que vai vir uma dificuldade a mais pra gente agora? Aqui, se a gente não tirar uma selfie nesse negócio, a gente vai se arrepender. Não consigo nem ver o chão através da nebula. A que altura estamos? Eu espalho com uma esposa. Eu vou tirar uma selfiezão marota aí. Deu ruim, hein? O que é isso? O que foi isso? Ué, parece que a gente parou. Ah, olha o Termin é um maléfico ali em cima, ó. Isso é bem ruim. Ah, quem sabe se eu... Tira a selfie, tio. Vai. Ih, o que ele fez? Ih, derrancou a alavanca. Hum, isso não foi bom, hein? Ih, galera. Ferrou. Não, isso não foi nada bom. Ih, ela tá com medo. Olha lá, hein? Tudo bem? Aham, eu só... Não, não estou bem. Não consigo respirar. Você está tendo um ataque de pânico. Nossa, o que você achou uma boa ideia andar nessa coisa idiota? Oh, é, não desconta em mim. Faz o que eu digo. Meu avô me ensinou um truque pra isso. Fecha os olhos. Imagina uma pena furtando na sua frente. Imaginou? Certo. A sua inspiração mantém a pena furtando. É só respirar devagar e sempre pra dentro e pra fora. A peninha ali. Que maneira, hein? Ah, então no final ela deve se curar esse ataque de pânico, né, dela, né? Ah, a gente mexe a peninha. Ah, pô, a gente tá mexendo a peninha. Tem que botar pra cá. Ah, legal. Desce. Agora sobe. Que maneira, desce. Sobe. Subiu demais. Desce. Opa. Que legal, hein? Calma. Tá caindo sozinha. Não, sobe. Sobe, 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 sobe. Desce. Ó, parou. Então isso aí foi o subconsciente dela, né? Porque... E voltou. Viu? Passinho. Nossa. Maneiro, cara. Nossa, muito bonito esse jogo, galera. Olha isso. Que maneiro, hein? Ela conseguiu superar esse ataque de pânico agora. Você tá se sentindo melhor? Acho que sim. Obrigado por me ajudar a me acalmar. Nossa, que maneiro. Como você sabia que a gente ia começar a andar de novo? Ah, eu achei que a gente já era, na verdade. O que é isso que a gente tá fazendo? Ó, meu Deus. A selfie vai tirar? Mas olha só isso, a selfie. Ih, mostra aí. Quero ver. Ih, é muito bom. Gostei da selfie. Nossa, maneiro, hein, galera. Então, mais um capítulo interessante, interessante. Os ventos, né? Nossa, ficou maneiro com tela, hein? Então, cordilheira dourada. E quando a gente morreu, ó, botou sete. Ah, umas quinhentas, chuta aí. 344 vezes. Nossa, o mais interessante é que tu morre muito e não percebe, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui na nossa gameplay, tá bom? Deixa o seu gostei. Se você tá gostando de ver a série de Select aqui no canal, também não deixe de se inscrever também para ver os próximos episódios. A gente vai fazer, então, o capítulo 5 no próximo vídeo, galera. Então, muito obrigado aí por assistir também e acompanhar. E a gente se vê no próximo capítulo. Até a próxima gameplay, galera. Valeu, pessoal. Fui.